E aí pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo novo e nesta aula aqui a gente vai falar sobre os múltiplos e o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, tá ok? Esse assunto não costuma ser cobrado da forma grosseira como calcule o MMC entre X e Y, não vai ser cobrado assim, tá? Só que a ferramenta MMC pode ser utilizada em diversos assuntos dentro da matemática. Por exemplo, quando você vai somar duas frações ou subtrair, às vezes o MMC ajuda demais na resolução, tá ok? Então, esse assunto é super válido. Eu achei muito interessante incluir ele na nossa lista que a gente está criando aqui de matemática básica, porque o MMC está aí presente em diversos assuntos dentro da matemática. Tá ok, pessoal? Então, achei interessante trabalhar com esse assunto aqui com vocês. Aproveitem aí para se inscrever no canal. Ativar o sino, né? Para receber por e-mail. Às vezes a gente fica se inscrevendo em diversos canais no YouTube e às vezes se esquece de um determinado canal. Então, ativar o sino é bom que você recebe por e-mail. Quando a gente posta alguma coisa no canal ou qualquer outro assunto, você acaba recebendo essa notificação. Tudo bem? Então, espero que vocês gostem. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Bora lá! Então, pessoal, a nossa aula aqui vai seguir exatamente essa sequência que vocês estão vendo aí. A gente vai trabalhar com os múltiplos de um número, o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Vamos trazer aqui algumas curiosidades sobre o MMC, tá? E também dois métodos para se encontrar o MMC, porque às vezes, dependendo da questão, um método pode ser mais eficiente que o outro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois métodos que podem ajudar você no momento da prova, na hora da prova. E também, no final aqui, vamos resolver uma sequência, como prometido, de exercícios. Ou seja, eu trouxe para vocês aqui questões de vestibulares e de concursos militares para a gente entender como pode ser cobrado o MMC em uma prova, tá ok? Então, é isso que a gente vai falar neste vídeo aqui, tá ok, pessoal? Vamos passar aqui para a nossa próxima tela e dar início ao nosso assunto. Vamos lá! Então, pessoal, antes de a gente saber o que é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, é muito importante que a gente saiba a ideia de múltiplos, o que significa a palavra múltiplos de um número, né? No caso aqui, a gente vai trabalhar com os naturais, mas isso aí se estende para os inteiros também. Então, se você quer encontrar os múltiplos de um número, vamos pegar aqui como exemplo, vamos encontrar o múltiplo ou os múltiplos do número 2 e vamos encontrar aqui também os múltiplos do número 3, tá ok? Como exemplo. Então, aqui estaria o múltiplo de 2 e o múltiplo de 3. Pessoal, para a gente encontrar aqui os múltiplos naturais de 2 e os múltiplos naturais de 3, a gente vai pegar exatamente o conjunto que a gente está trabalhando, que seriam os naturais, né? Lembrando que os números naturais aqui, eles são formados por quem? Por 0, por 1, por 2, né? Por 3 e assim sucessivamente. 4, 5, né? E assim continua, não é isso, pessoal? Então, aqui estariam todos os números formados pelo conjunto dos números naturais, não é isso? Então, para eu descobrir os múltiplos de 2, os múltiplos naturais, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o próprio 2 e vou multiplicar por cada número que está aqui, pessoal. 2 vezes 0 ali é 0, tá? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, não é isso? Aí vai de 2 em 2, ó, 8. A gente só, a gente vai no automático aqui, mas não lembra qual a definição, qual o significado de múltiplos de um número. Então, a gente vai multiplicando aqui o 2 vezes 4, 2 vezes 5 é 10. E assim, a gente está multiplicando por todos os números e conseguimos encontrar os múltiplos de 2. Na verdade, aqui são os números pares, não é isso? Os pares naturais. Da mesma forma com o número 3, ó, quem são os múltiplos do número 3? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 aqui é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. E aqui a gente continuaria, não precisa mais, acredito que todo mundo já teve uma ideia de quem seriam os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, tá bom, pessoal? E essa ideia aqui é importantíssima. Às vezes a gente não dá muito valor para esse assunto aqui, pessoal, mas é muito importante. Às vezes a gente pode utilizar os múltiplos de um número para descobrir determinado problema, resolver determinado problema. Vamos imaginar aí, por exemplo, que um ônibus, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês. Um ônibus, ele passa aí nessa parada de ônibus, um determinado ônibus, a cada 2 horas, por exemplo. Vamos utilizar esses exemplos aqui. E um outro ônibus passa nessa mesma, o segundo ônibus, no caso, passa nessa mesma parada a cada 3 horas. Aí vamos imaginar, em um determinado horário, vamos estipular aqui, sei lá, 14 horas da tarde. Então vamos colocar aqui, às 14 horas, esses ônibus se encontraram nessa parada. No mesmo instante, eles apareceram ali. Aí pode ser, não sei qual o problema aqui, existem diversos problemas, e vocês vão ver em questões de vestibulares, concursos públicos, que o problema peça para saber aí, peça para você, qual o novo horário, ou seja, em que horas esses ônibus podem se encontrar ou vão se encontrar novamente se eles seguirem esse padrão de horário, ou seja, um chegando na parada a cada 2 horas e o outro a cada 3 horas. Pessoal, a gente consegue, com esses múltiplos aqui, olhando para os dois, esse aqui é do primeiro ônibus e esse aqui, vamos imaginar que seja o horário do segundo ônibus. Perceba que esse primeiro ônibus aqui, ele passa no tempo x, aí depois, vem aqui, 2 horas depois, 4 horas depois, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. E o segundo, no determinado x, vamos chamar aqui de 0, ou seja, no determinado horário é 0, e depois, a cada 3 horas, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Se nós compararmos os horários dos ônibus, vocês vão ver, e olha só que legal, que os ônibus aqui, eles possuem valores comuns. Observe que esse aqui, que trabalha a cada 3 horas, que chega na parada a cada 3 horas, ele, depois de um determinado momento, ele vai chegar em 6 horas nessa parada. Da mesma forma que esse ônibus aqui também, 6 horas depois de determinado horário, ele vai chegar também na mesma parada. Isso é interessante, né? Vocês, se continuássemos aqui, vocês iriam ver, por exemplo, o 2, ele também tem como múltiplo o número 12. E você, então, pode ver que o 2, ele, um múltiplo de 2 é 12 e um outro múltiplo de 3 é 12 também, ó. Então, a cada 6 horas, isso é interessante de enxergar também, a gente percebe que a cada 6 horas, esses números são comuns entre os múltiplos de 2 e o múltiplo de 3. E essa informação, pessoal, é super importante, tá? Por exemplo, nesse problema dos ônibus aí mesmo, né? A gente pode informar que, depois de determinado horário, esses ônibus vão se encontrar ali, ó, 6 horas depois. 6 horas depois, eles vão se encontrar. Então, se o ônibus aqui, se eles se encontraram às 14 horas, 6 horas depois, a gente pode calcular como, pessoal? Então, 14 mais 14 horas mais 6 horas, isso aqui vai dar 20 horas, não é isso? Então, 20 horas depois seria o horário aí de encontro desses dois ônibus. Então, 20 horas depois não, né? Às 20 horas seria o horário de encontro desses dois ônibus. Então, é um cálculo importante, interessante de se enxergar. A lógica também de se encontrar os múltiplos é muito importante, tá? E esses números que a gente acabou encontrando aqui, ou seja, o menor múltiplo entre 2 e 3, a gente chama de mínimo múltiplo comum. Existe uma forma rápida de se encontrar, onde a gente não precisa aqui ficar fazendo, encontrando os múltiplos de número para ver quem é o menor múltiplo entre eles. Mas, né, isso aí eu vou trazer para vocês os métodos de se encontrar o menor múltiplo comum entre dois números, tá ok? Mais à frente aqui no vídeo. Pessoal, eu só quero trazer para vocês exatamente essa ideia. O menor múltiplo comum entre dois ou mais números, a gente poderia colocar aqui também, por exemplo, o número 7, encontrar os múltiplos deles e ver quem são aqui os múltiplos entre 2, 3 e 7. Pessoal, isso aí é tranquilo, pode ser também com mais números, tá? Eu só estou trazendo para vocês aqui a ideia do que seria o menor múltiplo comum entre dois números. Às vezes, o segundo maior múltiplo comum pode fazer sentido para a gente, a gente pode utilizá-lo para resolver o problema, porém, com esse menor múltiplo a gente resolve muito, tá? Claro que existe, não tem muita lógica a gente utilizar o zero como menor múltiplo, porque o zero é o menor múltiplo, se a gente for ver o menor múltiplo real, certo? Só aquele que faz mais sentido para a gente é o próximo, no caso aqui seria o 6. E também não faz muito sentido para a gente encontrar o maior múltiplo comum, é por isso que a gente utiliza aqui o mínimo múltiplo, tá, pessoal? Porque o maior múltiplo comum é um número muito grande, é infinito, na realidade. Não existe o maior múltiplo comum entre 2 e 3, porque esses conjuntos são infinitos, tá ok? Também não tem muita lógica a gente encontrar o maior múltiplo comum entre dois números. A forma de se escrever o MMC entre dois números, pessoal, é assim, ó. O MMC, no nosso exemplo ali, ó, 2 e 3, o MMC entre 2 e 3 é igual a 6, tá ok? E observe o seguinte, olha só, eu poderia aqui fazer uma pergunta para vocês. Quem seria o próximo múltiplo comum aqui entre 2 e 3? A gente só com o menor a gente já consegue ter essa ideia, tá? Porque os múltiplos comuns vão aumentando na mesma quantidade que o menor. Então, ó, 6 mais 6 é 12, o próximo vai ser o quê? 18. Então, 18 é o múltiplo comum entre 2 e 3, o próximo múltiplo comum entre 2 e 3. Depois, pessoal, mais 6, o 24, é o próximo múltiplo comum entre 2 e 3. E você vai ter essa sequência que é bem interessante, né? Dependendo do problema que a gente quer, por exemplo, se eu quisesse descobrir... Em 12 horas depois, será que esse ônibus vai se encontrar com esse... Os dois ônibus vão se encontrar nessa parada? Então, dependendo, às vezes, utilizar o segundo ou terceiro múltiplo comum pode ajudar a gente no problema, né? Só que o MMC aí já ajuda demais a nossa vida. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui agora tentar descobrir algumas curiosidades e o método entre para encontrar o MMC. Vem aqui comigo. Bom, pessoal, trazendo aqui algumas curiosidades que são importantes a gente saber... Olha só, se A é múltiplo de B... Então, se A é um número maior que B, né? Ou A igual a B, mas sendo múltiplo de B... Então, o MMC entre A e B é o próprio A. Ou seja, é o maior número. Olha só que legal. Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui. O número 16 e o número 4, por exemplo. A gente sabe que 16 é múltiplo de 4. Se eu fosse pedido para você encontrar aí o MMC entre 4 e 16, pessoal, entre 4 e 16, o menor múltiplo comum entre 4 e 16 é o próprio 16. Tá ok? Vocês vão ver lá na frente que para o MDC aí já seria o menor número. Para o MDC é o maior número. E tem lógica, porque se você encontrar aí todos os múltiplos de 16, o primeiro deles é o 0, porque 16 vezes 0, que é o primeiro número natural, é 0. E o segundo é o 16, porque 16 vezes 1 é 16. Não é isso? Então, a gente sabe que o 16 também é múltiplo de 4. Então, quando chegar lá no 16, ele vai ser comum ao múltiplo de 16, tá? Quando a gente elencar aqui todos os múltiplos de 4, a gente consegue enxergar isso, tá ok? Então, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Por exemplo, o número aqui é 49 e 7, tá ok? Se a gente quisesse encontrar aqui o MMC entre 49 e 7, a gente sabe que o 7 ali, o 49 é múltiplo de 7. Então, o MMC a gente não precisa perder tempo. É o próprio 49, já que 49 é múltiplo de 7, tá ok? E uma outra curiosidade aqui que eu achei interessante trazer aqui para vocês também, pessoal. Quando dois números A e B são primos ou primos entre si, que são coisas diferentes, isso aqui é diferente disso aqui, tá? Então, o MMC entre eles é igual ao produto de um pelo outro. Então, vamos pegar aqui dois primos primeiro, dois números primos. Então, o número 3 e o número 5, tá? Se fosse pedido para você aqui encontrar o MMC entre 3 e 5, o MMC entre eles, pessoal, é o produto entre eles. 3 vezes 5 é igual a 15, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, eu já estudei primos entre si e sei que 3 e 5 são primos entre si. É isso, pessoal, tá certo. Porque todo número primo entre eles, né, eles são primos entre si. Então, dois números primos ou mais são sempre primos entre si. E qual é a ideia de números primos entre si? Eu até falei isso na aula passada e falei para vocês que em um momento eu ia falar com vocês sobre eles, né? Então, esse momento aqui já seria interessante falar sobre eles. Olha só, vamos pegar aqui os números 4, tá bom? 4 e 9. Exato. Perceba que o 4 e 9, os dois não são primos. Eles não são primos, mas são primos entre si. Pessoal, por que eles são primos entre si? Porque a gente vai trabalhar com os divisores já, mas a gente já sabe encontrar. Os divisores de 4, por exemplo, tá? Coloquei um Dzinho aqui, ó. Os divisores de 4 seriam quem aqui, ó? Quem são formados pelos números 1, 2 e 4. Concorda comigo? Enquanto que os divisores de 9 são os números 1, 3 e 9. Pessoal, olha só. Perceba que, diferente do número 1, que são divisores comuns, esses dois números não possuem mais divisores em comum. Eles não possuem divisores em comum. Então, o menor divisor comum entre eles é igual a 1, tá? O MDC, não se preocupe que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas já é interessante a gente já enxergar esses detalhezinhos, ó. Então, o MDC entre 4 e 9 é igual a 1, porque, na verdade, só existe 1 como divisor comum. Então, quando acontece isso, ou seja, quando dois números não possuem divisores comuns diferentes de 1, esses números são considerados primos entre si. Então, o MMC entre eles, a gente calcula como? O MMC entre 4 e 9 é igual a 4 vezes 9, que é 36. Olha só, olha, que legal, né, pessoal? Uma ideia interessante que pode ajudar a gente em algumas provas, tá? Vamos ver aqui uma terceira curiosidade, olha só. Bom, pessoal, olha só essa curiosidade aqui, ó. Se A e B são dois números consecutivos, qualquer que seja, tá, pessoal? Por exemplo, o número 9 e o número 10, já que 10 é consecutivo ao 9, é o próximo número, certo? Ou 8 e 9, que são números consecutivos também. Então, o MMC entre A e B, ou seja, entre 9 e 10, é o produto entre eles. Olha só que legal, né? Então, essa ideia aí também remete, se você já estudou números primos entre si, vocês vão ver que dois números consecutivos são sempre primos entre si. Olha só que legal, né? Então, essa aqui, essa ideia, então, já vem dos números primos entre si. Mas é interessante a gente saber, se a gente vê, enxergar dois números consecutivos, a gente pode calcular o MMC entre eles, dessa forma aqui, ó. 9 e 10, na realidade, né? 9 e 10 é o produto entre eles. 9 vezes 10 é igual a 90. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, vamos aqui agora aprender alguns métodos para encontrar o MMC entre 2 ou mais números. Vem aqui. Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui o primeiro método de fatoração, tá? Que a gente pode, ou seja, o método que a gente pode encontrar o MMC entre 2 ou mais números, pessoal, tá? Então, o que eu utilizo aqui com vocês serve também para 2, 3, 4 números. Se você quiser calcular o MMC entre 4 números, o método é o mesmo. Você pode utilizar o que a gente está fazendo aqui. Só estou utilizando, usando 2 números aqui para agilizar o processo e para você apenas entender como é que se faz. Tudo bem? Então, vamos aqui agora partir para esse primeiro método, ou seja, a fatoração separada. Pessoal, na aula passada, quando a gente trabalhou com os números primos, eu mostrei para vocês como a gente pode representar, a gente consegue, na realidade, representar qualquer número em fatores primos, não é isso? Isso aí se chama o Teorema Fundamental da Aritmética, né? Que diz isso aí para a gente. Então, 12 e 14 pode sim ser fatorado aqui, a gente pode decompor eles em fatores primos. Então, o que a gente faz? E o primeiro, preciso saber quem são os números primos. Primeiro número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5, aí vem o 7, depois vem o 11, aí vem o 13, e assim sucessivamente se a gente precisar, né? Quando eu falo em decompor em fatores primos, é dividir por esses números primos, tá? Então, o 12 eu consigo dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui, quando eu não conseguir mais dividir por 2, eu passo por 3 e assim sucessivamente, tá? Então, 12 por 2 aqui é 6, eu vou colocar aqui. 6 é par, então consegue, eu consigo ainda dividir por 2. 6 por 2 é 3, só que agora o 3 não é divisível por 2, mas é por 3. Então, a gente parte para o próximo número primo, que é o 3, tá? Então, aqui, a gente finaliza, porque vai dar 1, e observe que o 12, ele pode ser escrito dessa forma aqui, 2 elevado a 2 vezes 3, porque tem dois fatores 2, então 2 elevado a 2, tá? Então, pessoal, olha só, o 12, ele pode ser escrito dessa forma aqui, 2 elevado a 2 vezes 3, tá? Então, eu estou fatorando separadamente cada número, é isso que eu estou fazendo. Então, vamos por 14 agora, pessoal, 14, vamos também encontrar fatores primos, ou seja, uma representação em fatores primos. Decompondo ele, vamos por 2, já que ele é par, 14 por 2 é 7, 7 não dá por 3 nem por 5, então dá pelo próprio 7, não é isso? E isso aqui vai ser igual a 1, então, o 14, ele pode ser representado por 2 vezes 7. Olha só, pessoal, então, o 14, ele é igual a 2 vezes 7. Então, você pode encontrar, olha só que legal, eu posso encontrar o MMC de dois números apenas olhando a forma como eles estão em fatores primos. Então, só olhando essas formas aqui, eu consigo identificar o MMC entre 7 e 12, pessoal, e como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega os fatores comuns e não comuns entre eles, vamos colocar aqui, seria o 2, o 3 e o 7. Coloquei todo mundo, 2, 3 e 7. Fatores comuns e não comuns, ou seja, todos os fatores que fazem parte dos dois números. Beleza. E aqueles que são comuns, no caso aqui o 2, você vai escolher aquele que tem o maior expoente, então, 2 elevado a 2, porque aqui é 2 elevado a 1, certo? Então, aquele que tem o maior expoente, os que são comuns. Os que não são comuns, basta repetir, já que ele não tem nenhum fator comum. Então, quanto é que vai dar esse resultado aqui, pessoal? 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. E 28 vezes 3 é igual a 24. 3 vezes 2 é 6. Com 2, 8. 84. Então, o MMC entre 7 e 12 é igual a 84. Pessoal, esse método, você consegue utilizar ele para qualquer número, tá? Então, você poderia, se tivesse um terceiro número, você ia fatorar ele aqui e observar quem são os fatores comuns e não comuns e fazer a mesma coisa que está aqui. Então, 84 é o menor múltiplo comum entre 7 e 12, tá ok? Vamos aqui para o próximo método. E vale lembrar, pessoal, que esses métodos que eu estou utilizando aqui também servem também para o MDC, mas aí teria uma outra lógica, mas os métodos são os mesmos, tá? A gente só vai se ligar em alguns detalhes, mas eu mostro isso aí para vocês na próxima aula, tá bom? Então, qual é o MMC entre 12 e 14 utilizando a fatoração simultânea? Como o nome já diz, a fatoração simultânea. Então, juntando os dois aqui, vou pegar aqui o 12 e o 14. E vamos fazer aqui divisões simultâneas por números primos, tá bom? Os mesmos números primos, ó, 2, 3, 5, 7, né? O 11, não é isso, pessoal? E assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, o 12 e o 14 dá por 2. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 12 dividido por 2 é 6 e 14 dividido por 2 é 7. Pessoal, observe que o 6 e o 7 agora não podem ser divididos por 2, mas o 6 pode. Então, a gente vai até, não dá mais, ou seja, nenhum número aqui for divisível por 2, tá? Então, ó, 6 dividido por 2 é igual a 3. 7, como eu não dividi, eu coloco aqui, ó. Agora, qual o próximo número que eu poderei colocar? A gente pode seguir a ordem aqui, então o próximo seria 3, né? Então, 3 eu consigo dividir por 3, então vai dar 1. O 7, como não dividiu, eu vou colocar aqui de novo, ó, tá bom? E finalizando, agora ficaríamos com 7. Então, ó, 1 e 1 de novo, né? Porque 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, o resultado aqui seria quem, pessoal? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. Não é exatamente o que a gente fez anteriormente? 4 vezes 7 é 28, 28 vezes 3 é igual a 84. Pronto, mostrei para vocês que o método funciona. O que a gente fez anteriormente, fiz agora também e encontramos o mesmo resultado. A gente pegando, fatorando ele separadamente, chegamos ao 2² vezes 3 vezes 5. Não foi isso que a gente fez anteriormente? Então, o resultado teria que ser o mesmo para mostrar para vocês que esse método aqui também funciona. Tudo bem, pessoal? Então, agora, vamos resolver problemas. Pois isso aí é o que importa, né, pessoal? Vamos resolver aqui alguns probleminhas para entendermos bem como pode ser aplicado esses métodos aqui, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui em problemas ou questões de vestibulares, ENEM e concursos públicos. Olha só. Bom, pessoal, olha só a questão da UFMG aqui adaptada. Tem alguma parte aqui que foi adaptada, tá? E ela fala o seguinte, ó. Num determinado país, o presidente deve permanecer por 4 anos em seu cargo. Os senadores, 6 anos. E os deputados, 3 anos. Não é isso? Então, os deputados, 3 anos. Os senadores, 6 anos. E o presidente, 4 anos. Bom, nesse país houve eleição para os 3 cargos em 2015. Então, olha só, 2015 teve eleição para presidente, senado e deputado. Ó, para o senador e para o deputado. Então, teve eleições para esses 3 cargos aqui. Aí ele pede o seguinte, ó. Nesse país houve uma eleição para os 3, tá? Em 2015. A próxima eleição simultânea, ou seja, um dos 3, terão eleições aqui para os 3 cargos, ocorrerá novamente em que ano? Pessoal, olha só. Se você pegar aqui o presidente e calcular os múltiplos de 4, né? Você vai ver, teríamos aqui C, 0, 4, 8. Ou seja, a partir de uma determinada data, de uma data 0, 4 anos depois vai ter uma eleição, 8 anos vai ter outra eleição, né? 12 de novo e assim sucessivamente. Da mesma forma com o cargo de senador, que é de 6 e 6 anos, a gente vai ter aqui, ó, 0, 6, 12 e assim sucessivamente. Você na hora da prova não vai ficar fazendo isso. Eu estou só explicando para vocês. E os deputados também, ó, de 3 em 3 anos. Então, 0, 3, 6 e assim sucessivamente. Ele está perguntando aqui, depois de quanto tempo ou em que ano terão eleições de novo para os 3 cargos. Isso aqui é MMC, pessoal. E vocês poderiam encontrar isso aqui rapidamente, ó, fazendo o, calculando o MMC simultâneo entre os 3 números. Então, aqui, ó, daria por 2 já, né? Que são o primeiro número primo. 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. E 3. Daria por 2 de novo. Então, aqui, ó, 1, não é isso? Porque 2 por 2 é 1. Como por 3 não dá, eu repito. E agora por 3, ó. 1, 1 e 1. Isso aqui, ó, ficaria 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Ou seja, 12 anos depois, até por essa sequência a gente conseguiria resolver, ó. É, mas é muito mais rápido assim, né? Porque dependendo dos números que a gente está trabalhando aqui, isso aqui se torna um pouco trabalhoso, é, calcular todos os múltiplos de um número. Então, ó, 12 anos depois terá uma nova eleição. Se você pegar 2015 e somar com 12, isso aí vai ser igual a 7, 2 aqui. Então, 2027, como está aqui o gabarito. Em 2027, terá uma nova eleição com os 3 cargos. Olha só que maravilha. Né, pessoal? Vamos aqui para uma próxima questão. Bom, essa questão aqui, é, fazer o, utilizar o método sucessivo pode não ajudar muito. Você pode aí, se você quiser parar o vídeo, por isso que eu boto o gabarito aqui, eu coloco o gabarito, para você, se quiser resolver aí sozinho, parar o vídeo, é, e depois conferir a nossa solução aqui, é, você pode fazer isso. Então, o gabarito aqui, o resultado é 7, tente encontrar aí 7 para, como solução. Pessoal, a questão diz o seguinte, ó, sabendo-se que o MMC entre X e Y, dois números, é 1080, calcule A mais B mais C, dados que X, né, o primeiro número aqui, é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C, e Y é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Pessoal, olha só, é, a gente não consegue encontrar aqui o MMC, né, nem os números, porque temos três incógnitas aqui. Só que observe que 1080 é o MMC entre X e Y, e a gente consegue, olhando para a fatoração desses números, né, a fatoração separada, é comparar com esse MMC aqui, né, porque a gente viu que conseguimos sim encontrar o MMC de um número comparando as fatorações, ou seja, os números fatorados em números primos, não é isso? Então, ó, se a gente pegar o 1080 aí e fatorá-lo, ó, vamos dividir aqui por 2, isso aqui vai dar 540, né, pessoal, 540 por 2, isso aí agora vai dar 270, 270 ainda é parra, o número parra, dá por 2 ainda, dá por 2, né, então, ó, 135 é por 3, se você assistiu a nossa aula sobre, é, de critérios de avaliação, vai ver que 135 é por 3, porque se você somar os 3 algarismos, 5 mais 3 é 8, 8 mais 1 é igual a 9, e 9 é divisível, né, a gente consegue dividir por 3, é um múltiplo de 3, então, é, 135 é divisível por 3, então a gente vai colocar aqui o próximo primo que é 3, 135 por 3, pessoal, isso aqui vai dar 45, que dá por 3 ainda, ó, 5 mais 4 é 9, né, então, 45 aqui vai dar 15 por 3 ainda, que vai dar 5 e 5, então, ó, esse 1080, ele fatorado, pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 5, pessoal, então, 1080 é escrito assim, ó, e isso aqui é o MMC entre X e Y, então, se eu comparar o X e Y, ele tem que dar exatamente esse resultado aqui, ó, se eu comparar as fatorações, esses números fatorados, né, então, quem seria o resultado? Bom, a gente viu que o MMC, é, seria todos os fatores, então, eu vou pegar os fatores entre X e Y, que seria 2, 3 e 5, né, isso eu tô calculando o MMC entre X e Y, então, eu vou pegar todos os fatores comuns entre X e Y, que seria 2, 3 e 5, né, e, pessoal, aqueles que são comuns, no caso aqui tem o 2, é, o 2 é comum e o 3 também, ó, o 3 é comum aos dois aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar os fatores comuns e fazer o que, pessoal? A gente precisa, deixa eu apagar aqui pra gente enxergar o número, a gente precisa, é, pegar aqueles que tem o maior expoente, então, entre 2 elevado a A e 2 elevado a 2, se a gente for comparar aqui, ó, aqui é 2 elevado a 3, então, seria 2 elevado a 3, né, e aqui, ó, é, 3 elevado a 3, então, tranquilamente, a gente consegue descobrir que A e B, tá, pessoal, o A e o B é igual ou nem precisaria fazer essa comparação, você só olhando pra esse número aqui, ó, você consegue enxergar que, é, o A aqui seria o maior número, certo, que tá aqui, que é o 3, o B seria o maior número que tá aqui e o C, tá, o C seria exatamente o número que tá aqui, ó, quando a gente fatorou, a gente descobriu que é o 1, né, então, C aqui é igual a 1, então, o A mais B, não é isso? O A mais B mais C, que é igual a 1, esse resultado aqui, pessoal, dá quanto? 3 mais 3 é 6, 6 mais 1 é igual a 7, olha só que maravilha, né, então, o nosso gabarito tá batendo aqui, é a alternativa A, beleza? Vamos pra mais uma questão aqui. Bom, pessoal, nessa questão aqui, ó, é, pergunta, né, quantos múltiplos de 6 existem entre 13 e 219? Eu achei muito interessante trazer essa questão aqui, é, pois muita gente resolve, é, ela através de, é, de progressão aritmética, tá, é, muita gente resolve esse, esse probleminha com um assunto que, é, se vê lá no ensino médio, porém, com o mínimo múltiplo comum, ou a ideia do MMC, a gente consegue sim resolver esse problema, olha só, eu achei super interessante mostrar pra vocês, é, quantos múltiplos de 6 existem entre 13 e 219? Se a gente for pegar aqui o, a ideia de múltiplos, né, a gente viu nesta aula, os múltiplos de 6 aqui seriam, é, 6 vezes 0, então, vou até colocar aqui, ó, 6 vezes 0, que a gente sabe que é 0, o 6 vezes 1, que é igual a 6, não é isso, pessoal? 6 vezes 2, que é igual a 12, e se continuarmos aqui, ó, 6 vezes 3, que é igual a 18, não é isso? 6 vezes 3, é, 6 vezes 4, que é igual a 24, vou colocar aqui também, pra ajudar, 6 vezes 4, e aí, iríamos continuar até 219. Pra encontrarmos, pessoal, o múltiplo, é, de 6 mais próximo de 219, né, existe, a própria divisão ajuda a gente, ó, se você pegar aqui 219, tá, e dividir por 6, se o resto for 0, então 219 é o múltiplo de 6, tá, só que não é o caso, porque 219 é um número ímpar, e a gente viu na aula de critério de divisibilidade, que o número, pra ser múltiplo de 6, ele tem que ser ímpar, na realidade, pra ser múltiplo de qualquer número par, tem que ser um número par, não é isso? Então, ó, ser um número par, na realidade. Então, 219 dividido por 6, vamos fazer aqui, ó, é, 21, daria pra dividir por 6, isso aqui se daria 3, 3 vezes 6 é 18, pra 21 é igual a 3, né? Então, descendo 9 aqui, ó, 39 por 6 é igual a 6, 6 vezes 6 é igual a 36, pra 39 sobraria 3. Pessoal, olha só, a gente sabe que o 219 não é um múltiplo de 6, porém, se você pegar o 219 e subtrair do resto, a gente vai pegar o primeiro múltiplo antes de 219, tá, ou o último múltiplo de 6 antes de 219. Então, ó, 219 menos 3, que é isso que a gente tá fazendo, subtraindo pelo resto, isso aqui vai dar 216, olha só que legal, pessoal. É, e você vai ver que o 216 é múltiplo de 2 e de 3, então é múltiplo de 6, né? Então, 216 aqui, ó, seria o último múltiplo de 6, né, antes de 219. Então, ó, isso aqui daria 6 vezes 36, não é isso? 6 vezes 36, exatamente, porque se você pegar 6 vezes 36, vai dar 219, tá? É, claro que com 3 unidades a mais vai dar, ó, vai dar 216. 3 vezes 36, 6 vezes 36, vai dar 216. Só que se eu somar 3 unidades aqui, vai dar 219, é por isso que sobrou 3 aqui na nossa conta, tudo bem? Então, olha só que maravilha que a gente pode enxergar aqui, pessoal. A gente quer saber todos os múltiplos entre 13, tá? E 219. Então, a gente quer a partir daqui, ó, concorda comigo? A gente quer a partir daqui até aqui, beleza? É difícil contar de 6 em 6, não é isso? Se for, vamos contar aqui de 6 em 6, vai ser difícil encontrar quantos múltiplos de 6 existem entre 13 e 219. Na verdade, a partir de 18 aqui, né? Porque o próximo múltiplo depois de 12 é o 18. Então, eu gostaria, tá? Por isso que eu coloquei essas multiplicações aqui embaixo, eu gostaria que vocês enxergassem a ideia de MMC para essa contagem, ó, porque contar de 3, a partir de 3, de 1 em 1 em unidade, é mais tranquilo. Então, observe que 6 vezes 5 é 30. Então, a gente tá aqui agora aumentando de 1 em 1. Então, quanto seria, pessoal, de 3 até 36? Então, 3 até 36, eu pego 36, subtraio aqui de 3, tá? E somo uma unidade, tá? Porque como eu tô subtraindo, eu acabo excluindo 3, ó. Da mesma forma, por exemplo, se eu quisesse contar de 1 até 3. Se você pegar o 3 e subtrair de 1, vai dar 2, mas não tem 2 números aqui. De 1 até 3, se a gente pegar números inteiros, de 1 até 3 tem o número 1, 2 e 3. Então, quantos números tem entre 1, né? Incluindo o 1 e o 3? Seria 3 menos 1 mais 1 unidade, que é aquele número que tá entre eles, tá ok? Que a gente tá excluindo o último, na realidade. Então, ó, 3 menos 1 é igual a 2. 2 mais 1, aí sim, existem 3 números entre 1 e 3, incluindo 1 e 3. Tudo bem? Então, é isso que eu quero incluir. Eu quero incluir o 3 e eu quero incluir o 36. Quantos múltiplos de 6 aqui há entre, ou quantos números há entre 3 e 36? Olha só, pessoal, 36 menos 3 mais 1. Isso aqui, ó, vai ser igual a 33, 34. Olha só que maravilha! E eu já reforço você com uma divisão. A divisão ajuda a gente e muito, pessoal. Por quê? Quando eu pego o 219 dividido por 6, eu tô, na realidade, criando 36 blocos de 6. Não é isso? Só que eu tô querendo, o que eu tô querendo falar, querendo dizer pra vocês com isso, que existem 36 múltiplos de 6, de 1 a 219. Então, ó, de 1 até 219, você pode fazer com qualquer número. Pode encontrar aí múltiplos de 3, 5, enfim. Até 219, você pega o número, divide pelo número que você tá querendo saber, os múltiplos, e vai encontrar o valor aqui. Esse valor nos diz quantos múltiplos há entre 1 e 219. A gente tem 36. Só que a gente vai cortar, ó, entre 1, né? Então, esse zero não entra. A gente vai cortar esses dois aqui, ó. A gente poderia também utilizar a divisão. Então, 36 menos 2 é igual a 34. Então, a própria divisão ajudou a gente nessa conta. Então, é por isso que eu achei interessante trazer pra vocês essa continha aí, pessoal, porque é muito importante enxergar essa bandeira, né? Então, vamos aqui agora pra próxima questão. Bom, uma questãozinha aqui da EPK, pra quem gosta de concurso de militares, quem vai prestar o concurso da EPK, é... e a gente vai resolver por MMC também. Olha só, pessoal, olha só que interessante, ó. É... um relógio bate a cada 15 minutos. Outro relógio a cada 25 e o terceiro a cada 40, tá? O menor intervalo de tempo decorrido entre as batidas simultâneas dos três relógios é... então, ó, imagine que os três relógios bateram exatamente nesse tempo aqui, ó. No tempo, vou chamar aqui de tempo zero, tá? Depois de quanto tempo? Menor tempo decorrido em cada batida simultânea é quanto? É isso que ele quer saber. Ou seja, ele quer saber quanto tempo depois os três relógios vão bater simultaneamente. Quem seria esse valor, pessoal? Bom, pra isso, a gente... é... basta calcular o MMC entre 15, 25 e 40, né? Como a gente já viu aqui, ó. Então, quem é o MMC entre 15? E perceba que a resposta tá em horas e o nosso... os tempos aqui de batidas estão em minutos. Então, tem que se ligar nesse detalhe, tá? Então, ó, 15 é 25 e 40. Vamos aqui tirar... encontrar o MMC entre esses três números. Pessoal, perceba aqui, ó, que 15 é divisível por 3, né? Então, a gente tem que ir pelo primeiro par. Na realidade, tem 40 aqui que é par. Então, o primeiro número primo aqui é o 2. Então, daria, ó. Então, 15 por 2 não dá. Vou deixar aqui. 25 também não, mas 40 dá. Então, 20 por 2 aqui de novo, porque tem número par. Então, 15, 25 e 10. De novo por 2, pessoal. Então, 15, 25 e 5. Agora não dá mais. Mas dá pelo próximo primo, que é 3. Então, aqui daria 5. Aqui 25 e aqui 5. Por 5 de novo. Ou melhor, por 5 agora, né? Então, 1, 5 e 1. E pra finalizar aqui, pessoal, por 5 de novo. Então, ficaríamos aqui com 1 e 1. Então, seríamos aqui... 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24, né? 24 vezes 25, pessoal, dá quanto? 24 vezes 25, já que 5 vezes 5 é 25. Então, ficaríamos aqui com 20, não é isso? Sobe 2. Aqui daria 12. Aqui daria 8. E aqui daria 4. Então, ficaríamos com 0, 10, 4, 5, 6. Olha só que maravilha. Teremos aqui, então, 600 minutos. Ou seja, 600 minutos depois da batida aqui simultânea, eles irão tocar de novo, ou seja, bater de novo simultaneamente. Tá ok, pessoal? E a resposta está em minutos. Pra gente saber em horas, basta dividir 600 minutos por 60, já que 1 hora tem 60 minutos, né? Então, aqui, 60 por 61, sobraria 0 ali. Então, teríamos 10 horas com o nosso, né? Como resultado. Beleza, pessoal? Vamos aqui pra mais uma questãozinha. Olha só, pessoal. Um ônibus chega a um terminal rodoviário, né? Rodoviário aqui é a cada 4 dias. Um segundo ônibus chega ao terminal a cada 6 dias. E um terceiro a cada 7 dias. Olha só, questãozinha aí clássica de MMC, né? Numa ocasião, os 3 ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Então, no dia 0 aqui, eles chegaram neste terminal. Vou colocar aqui dia 0, tá? Então, no dia 0, eles chegaram no terminal. Então, aqui estaria o terminal. Beleza. Aí, a pergunta é... A próxima vez em que chegarão juntos novamente... Eu não sei que tempo é esse. A gente vai calcular. O terminal ocorrerá depois de... Então, aqui estão as nossas respostas. O gabarito é a letra D. E pra isso, os tempos aqui, os períodos estão em dias. Então, basta calcular o MMC entre 4, 6 e 7. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso. Por 2 aqui, daria 2. Aqui, daria 3, porque 6 dá pra dividir por 2 também. E 7, não. Vamos repetir. Por 2, aqui daria 1, 3 e 7. Agora, a gente vai por 3, já que não dá por 2. Então, 1, 1 e 7. E no final, aqui, por 7. Então, multiplicando esses 3 números, ficaríamos com 21. 21 vezes 2 é 42, não é isso? 21 vezes 2 é 42. 42 vezes 2 é igual a 84. Olha só que maravilha! 44 dias é o nosso resultado. Tá vendo, pessoal? Então, é importante, sim, o MMC nas nossas resoluções, tá? Pois isso aí ajuda bastante, dependendo da questão que aparecer pra nós. Vamos aqui pra uma próxima e pra nossa última questão. Bom, pra finalizar, pessoal, achei interessante trazer essa questãozinha também, pra gente se ligar nos detalhes, ó. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Olha só, 15 vezes por minuto. E a segunda, 10 vezes por minuto. Se, em certo instante, as luzes piscam simultaneamente, olha só, vai chegar um momento ali, ó, momento zero, que elas vão piscar simultaneamente. É isso que tá acontecendo. Então, depois de quanto tempo, tá? Elas vão piscar novamente. É isso que o problema tá pedindo pra gente, pessoal. Então, elas piscaram aqui no tempo zero, e aqui, quer descobrir depois de quanto tempo elas piscam novamente. Essa questão, ela tem uma pegadinha, na verdade, se o pessoal não se ligar, vai se quebrar, né? Que não vai encontrar o valor, ou vai encontrar um valor diferente. É que a questão aqui está quantos segundos, né? O problema quer em quantos segundos. E aqui nos diz apenas que ela pisca a primeira 15 vezes por minuto. Então, ela pisca há quantos segundos? É isso que a gente tem que se perguntar. Então, quantas vezes por segundo a primeira pisca? Se você pegar, um minuto tem 60 segundos, e dividir aí por 15, aí vocês vão ver quantos 15, né? Quantos 15 aí, na realidade, existem dentro de 60. E você vai ver que tem 4. Então, a cada 4 segundos, a luz fica piscando. Não é isso, pessoal? Então, a cada 4 segundos, ela pisca. Enquanto que, se você dividir aí 60 por 10, vocês vão ver quantos 10 existem dentro de 60. Na realidade, aqui seria 6, né? Então, a cada 6 segundos, então, aqui a cada 4, e aqui a cada 6 segundos, essa luz aqui estaria piscando no intervalo de 1 minuto. Não é isso, pessoal? Então, utilizando aqui, ou calculando o MMC entre 4 e 6, chegaríamos ao nosso MMC. Por 2 primeiro, daria 2 e 3. Por 2 de novo, 1 e 3. E agora, por 3. Ou seja, finalizaríamos aqui com 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12 segundos. Tá ok, pessoal? Então, era isso aí. É uma questãozinha da Fulvestre para você ficar bem ligado nas questões. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também na próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau.